Senhoras e senhores, com a palavra o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Senhoras e senhores, Garibaldi percebeu que eu não perdi o humor. Eu quero cumprimentar o meu companheiro e Vice-Presidente da República, José Alencar, o Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal, o Ministro Jumar Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffla, Advogado Geral da União, o Jorge Ágil Sobrinho, Ministro de Controle da Transparência, Paulo Vanucchi, Secretário Especial dos Direitos Humanos, Ministro Sepúlveda Pertence, Presidente de Honra do Congresso Nacional de Carreiras Jurídicas Públicas, o Senhor Antônio Fernandes Barro e Silva de Sousa, Procurador-Geral da República, o Deputado Osmar Serralho, que está aqui, cumprimentar a todos os senhores Presidentes dos Tribunais Superiores, senhoras e senhores Ministros dos Tribunais Superiores também, senhor Raimundo César Brito Aragão, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, senhoras e senhores integrantes das carreiras jurídicas de Estado, senhoras e senhores, amigos e amigas, companheiros e companheiras, companheiros da imprensa, tão seguida por uma novidade que eu não tenho para lhes oferecer, a não ser a vitória do Corinthians sobre o esporte amanhã, lá em Pernambuco. Participar da abertura deste Congresso Brasileiro das Carreiras Jurídicas de Estado é uma grande honra. E fazer isso no ano em que a Constituição da República comemora os 20 anos de sua promulgação é uma honra maior ainda. E tudo isso ganha ainda mais significado pelo fato de estarmos reunidos neste auditório que leva o nome do saudoso deputado Ulisses Guimarães, Presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Todos nós que vivemos e respiramos a democracia temos no querido doutor Ulisses um importante referencial e uma eterna gratidão por tudo que ele representou para a consolidação da cidadania e da liberdade no nosso querido Brasil. Muitos de vocês, jovens que são, talvez não se recordem precisamente do clima político e social sob o qual foi construída a nossa Constituição de 88. Uma Constituição profundamente democrática repleta de garantias e direitos. Já aqueles que participaram dos movimentos sociais no final dos anos 60, 70 e 80 que fizeram passeatas e que foram a comícios como alguns de nós que estão aqui ainda guardam na memória o valor daquelas lutas que se materializaram numa Carta Constitucional que garantiu direitos, mas principalmente assegurou o maior deles a liberdade. Estou certo, porém, de que todos nós, independentemente da nossa idade, guardamos em nosso coração e em nossa mente o verdadeiro sentido da Constituição e de seu profundo sentido histórico. O Brasil, como se sabe, foi marcado em sua história por um movimento pendular que alternou períodos de autoritarismo, centralização e censura com outros de democracia, descentralização e liberdade como este que vivemos hoje e que cotidianamente nos empenhamos em defender e consolidar. Vivemos tempos difíceis e momentos sombrios a partir de 1964. Os atos institucionais e os textos constitucionais de 1967 e 1969 suprimiram direitos e garantias individuais. A Constituição, em vez de estatuto da liberdade e norma de representação da sociedade, era instrumento de repressão institucional. Mas o povo respondeu com movimento pelas diretas já pela anistia e por uma Assembleia Constituinte que acumularam forças e atingiram seus objetivos. Nossa Constituição promulgada como resposta coletiva ao Estado autoritário é a expressão mais alta da reconquista da democracia no Brasil. Minhas amigas e meus amigos, todas as carreiras e instituições representadas aqui neste Congresso têm seus fundamentos na Constituição de 1988. Estou falando do Ministério Público, da advocacia pública e da defensoria pública, funções classificadas como essenciais da Justiça e dos magistrados e de outros segmentos que integram o Poder Judiciário. Essas carreiras têm contribuído para o fortalecimento do Estado, a consolidação da democracia e a melhor prestação de serviços judiciais. Tem, assim, buscado garantir maior acesso à Justiça, com agilidade, eficiência e capacidade de atendimento a todos os cidadãos. Nenhuma destas carreiras subsistiria isoladamente. Elas não existem para si próprias, mas sim para o Estado, para a sociedade, para o povo, para o desenvolvimento da nação dentro do Estado democrático de direitos. Mas é claro que há muito a ser melhorado e aperfeiçoado. Este Congresso é prova disto, na medida em que é a primeira vez que todas essas importantes carreiras de Estado estão juntas para debater o sistema judicial brasileiro. As carreiras jurídicas reunidas neste encontro não podem deixar de considerar os objetivos constitucionais e devem ser as suas guardiãs. Essa missão, cumprida por todos vocês, garante a harmonia do nosso sistema e a estabilidade da nossa democracia. Um quadro político estável em uma sociedade democrática só é possível com instituições fortes, como também devem ser fortes as demais instituições sociais, como, por exemplo, os sindicatos, associações e federações, tanto de trabalhadores como de empresários e também os partidos políticos. Minhas senhoras e meus senhores, a força e a solidez de nossas instituições possibilita que, justamente, justamente, sob a Constituição Cidadã de 1988, estejamos vivendo o mais longo período de estabilidade democrática de nossa história. Ela é um modelo de garantias sociais, como o Sistema Único de Saúde, o SUS, e de liberdade civis, que nos orgulha e serve de exemplo a outras nações. Mas essa Constituição deve assegurar mais do que a democracia formal. E é justamente por isso que nos empenhamos em tornar cada vez mais concretos e efetivos os seus objetivos fundamentais presentes no artigo 3º. São eles construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento social, desenvolvimento nacional. terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as dificuldades sociais. Quarto, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Para que isso seja possível, é preciso continuar avançando no fortalecimento das instituições democráticas e na satisfação rápida e eficaz daqueles que necessitam de serviços judiciais. Todos vocês estão comprometidos e têm colaborado com as inovações decorrentes do Pacto por um Judiciário mais rápido e publicano assinado pelo chefe dos três poderes em 2004. Temos dado passos importantes. no âmbito do Ministério da Justiça criamos a Secretaria de Reforma do Judiciário que deu a largada para muitas das mudanças já alcançadas. Vocês contam hoje com ferramentas processuais cada vez melhores e uma sistemática processual simplificada. Ontem mesmo sancionei algumas leis aperfeiçoando a legislação penal brasileira. Mas precisamos desenvolver meios mais simples de possibilitar cada vez maior acesso aos direitos e à justiça que não sejam demorados nem caros demais para as pessoas que têm poucos recursos. Também precisamos saber dar atendimento mais célebre e preferencial para aqueles temas voltados ao desenvolvimento nacional e à efetivação dos objetivos do artigo terceiro da Constituição. Tenho certeza de que este Congresso vai apresentar propostas para aprimorar as normas existentes e encontrar novas formas de apreviar as dificuldades de todos aqueles que precisam dos serviços judiciais em especial as parcelas mais pobres do nosso povo. Esta é a nobre missão de todos vocês. meus amigos e minhas amigas aqui já estava escrito obrigado mas eu vou continuar um pouco mais já não vou falar de medida provisória eu queria apenas comentar com vocês o momento que está vivendo o nosso país. hoje foi divulgado o produto interno bruto brasileiro e hoje mais uma vez nós assistimos nas informações de IBGE de que no primeiro trimestre o nosso PIB cresceu 5.8% a indústria cresceu 6.0% a construção civil cresceu 8.0% o consumo das famílias cresceu 6.0% no comércio cresceu 7.0% as importações cresceram as exportações menos mas serão compensadas agora pelas exportações da commodities que começam a ser cumpridas agora e isso me faz fazer alguns comentários nessa noite em que o primeiro congresso das carreiras jurídicas de estado está sendo realizado nós enquanto Brasil não somos mais coadjuvantes no cenário internacional houve um tempo em que o Brasil não era levado a sério nas suas relações internacionais ou nos organismos multilaterais o Brasil era tido como um país pequeno como um país de terceiro mundo o tempo foi passando aconteceu nesse país uma revolução tecnológica na área da agricultura o Brasil passou a ser o maior exportador de carne do mundo o maior exportador de suco do mundo o maior exportador de café do mundo um dos maiores exportadores de soja do mundo um dos maiores exportadores de frango do mundo o Brasil passou a ser um dos maiores exportadores de minério do mundo e mais recentemente o Brasil deixou de ser um mero exportador de commodities e passou a ser um exportador de produtos manufaturados do mundo o o o o o o Legenda Adriana Zanotto